Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje nós vamos ter uma lista para quem ama um bom e gostoso chiquilite. Dramas divertidas, romances que aquecem o coração e histórias que no final vão surpreender o leitor. Você sabe o que é um chiquilite? Se você gosta de livros de romance, provavelmente você já ouviu falar desse termo que é muito comum aplicado para livros de ficção romântica. Procurem uma definição exata e vou compartilhar com vocês. Livros de chiquilite são livros de ficção feminina que abordam as questões das mulheres modernas. São romances leves, divertidos e charmosos. Na verdade, gente, chiquilite é um livro que vai além do romance entre um casal. É uma comédia romântica que vai falar além do romance do dia a dia da protagonista, das suas inseguranças, do seu amadurecimento profissional, das suas relações fraternais e de amizade. E são livros divertidos porque sempre vão trazer momentos cômicos e muito reais do dia a dia de uma mulher. Ou seja, a gente espera o que desses livros? Romance e diversão. Esse ano eu li vários chiquilites com o Clube Entre Romances. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho o Clube do Livro, no qual todo mês a gente lê um livro juntos. E é muito legal, gente, porque é gratuito. Você só precisa entrar no nosso Telegram pra poder participar. Toda semana eu mando conteúdo por lá, áudios discutindo as metas de leituras, vídeo das autoras, às vezes cenas extras do livro, capítulos pra quem já quer conhecer um pouco da história e não sabe ainda se quer ler ou não com o clube. Enfim, é muito legal. A gente tem bate-papo semanal, conversamos muito por lá. E é bacana ler em conjunto com outras pessoas, porque você se aprofunda no livro, você se envolve mais com os personagens. Enfim, tá sendo uma experiência muito bacana. E por que eu tô falando isso? Porque mês que vem, que é novembro, nós vamos ler um chiquilite, nós vamos ler uma comédia romântica com o Clube Entre Romances. Então se você quer ler com a gente, já fica aqui meu apelo pra você participar do Clube Entre Romances. Os links pra participar estão aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que é gratuito, você só precisa do livro pra ler com a gente. E aproveitar, porque em novembro a gente vai ler Um Salto para o Amor, da Ione Simões. Que é uma comédia romântica que vai trazer uma protagonista aqui, precisando lidar com a sua loja. Ela precisa que a loja dela dê lucro, porque ela abriu essa loja. E a loja, assim, é o bote salva-vidas dela. Ela precisa que essa loja dê certo. E ela tá nessa correria. Tá na correria também dos primeiros encontros. Tentando, sabe, sair e conhecer pessoas, mas ao mesmo tempo guardando seu coração. Ela não quer se envolver em um relacionamento sério. Mas ela quer conhecer pessoas, se curtir, beijar na boca. E aí o mocinho vai aparecer, tocando violão, cantando, falando aqui no pé de ouvido da mocinha. Na realidade ele tá cantando no microfone no palco, mas a impressão que dá é que ele tá cantando pra ela. Enfim, gente, é um livro muito gostoso. Super divertido. Envolvente, com personagens reais. A protagonista é gorda. E aqui a gente vai ver muito sobre aceitação, sobre amor do seu corpo. Sobre beleza e todos os tipos de beleza. Só que é um livro que surpreende também, porque ele não fica no superficial. Ele faz a gente rir, ele encanta, ele aquece o coração. Mas ele traz muitos temas maravilhosos. Sério. Tô muito animada pra reler esse livro com o Clube Entre Romances. Então vem ler com a gente. A gente conseguiu o cupom de desconto pra você adquirir o livro. Tanto o livro físico, quanto o e-book. Então, ó, aproveita. Esse cupom tem prazo de validade. Então se joga. Vem ler com a gente. Espero vocês no Telegram do Clube Entre Romances, viu? Primeira dica pra quem quer um chiquilite que vai muito além do romance. Três irmãs e um recomeço. Esse livro, gente, ele vai trazer a história de três irmãs. Tem profissões diferentes, personalidades completamente diferentes que vão precisar recomeçar. Uma das irmãs, que é a Finola, ela acabou de descobrir que o marido dela tá traindo ela. Na verdade, ela tá prestes a entrar ao vivo no seu programa, porque ela é uma apresentadora de programa. E o marido vai bater no camarim e vai falar. Então, eu preciso te contar uma coisa. Eu tô te traindo. Ela fica sem chão, mas ela tem cinco minutos pra entrar ao vivo. E ela vai entrar. No que ela vai entrar, ela fala com a convidada, que é mais nova que ela. Que é uma cantora pop, que tá fazendo muito sucesso. Ela fala. Ai, muito obrigada por participar do meu programa. Tô muito animada em ter você aqui, dela. Ai, de nada, querida. Mas não sei se você sabe, sou eu que tô dormindo com o seu marido. Isso é antes. Segundos antes de entrar ao vivo. E aí, a gente já sabe, né, que o recomeço dela vai ter relação com essa traição. E com essa exposição que ela vai precisar lidar com a mídia. Porque o marido dela tá namorando uma das mulheres mais famosas hoje da atualidade. A outra protagonista, que é a irmã do Beio, ela vai ser barriga solidária. Ela tem históricos de relacionamentos frustrados. No sentido de que ela sai, conhece a pessoa, mas não se interessa por ninguém. A mãe dela vive cobrando que ela precisa ter alguém. Que ela precisa casar. Que ela precisa de um homem. Que ela precisa de filho. Mas ela não sente isso. Ela sente que ela pode se livra. Ela não precisa de ninguém pra se sentir completa. A gente vai ver muito sobre isso dela. Sobre as tentativas dela de mostrar pro mundo que ela não precisa estar num relacionamento pra estar feliz. A cobrança dessa mãe também. E o fato de que ela vai aceitar ser barriga solidária da melhor amiga. E gerar um bebê pra família deles. E é muito bacana como a maternidade é abordada aqui. Porque é extremamente irreal. E temos a irmã mais nova, que é a Ali. Que é assim, eu acho que é a irmã mais gente como a gente. Talvez nos seus sonhos e na sua maneira de ver as coisas. Ela tá noiva. Vai dar merda, vai dar merda. E aí, ela acabou de mandar os convites do casamento pra todo mundo. E aí o irmão do noivo dela vai aparecer no lugar que ela trabalha e vai falar. Então, querida. O que aconteceu é que meu irmão não quer mais casar com você. E eu fui incumbido de vir aqui te dar essa notícia. Ah, eu tô passada, chocada. Porque sim, o noivo dela não teve a cara de pau de ir atrás dela pra terminar com ela, cara. E ela vai ter que terminar o casamento todo sozinha. E avisar as pessoas, cancelar os contratos, pagar um monte de dólares e um monte de coisa. E o ex dela não vai nem aparecer. Sério, gente. O recomeço dela... Meu Deus do céu. Mas é claro que ela vai ter alguém aqui que vai estar sempre ajudando ela. Que é esse irmão. O Daniel. Que é um irmão maravilhoso. Crush total. Enfim. A gente tem essas três personagens recomeçando. Mas o mais legal desse livro é que ele começa com esses relacionamentos frustrados. E vai mostrar sobre a evolução das personagens e não dos seus relacionamentos. Então é sobre elas se curando, elas perdoando, elas crescendo, elas amadurecendo. E de fato, se encontrar ou não um novo amor, não é a questão aqui. A questão é elas aprenderem a recomeçar e a olhar pra si mesmas. Isso é muito, muito, muito legal. Acho que não é um livro perfeito, porque ele gera muitas emoções. Principalmente por não focar no romance em si. Só que é um livro muito válido, gente. Porque mostra o que de fato é um chiquilite. O chiquilite não é sobre você se apaixonar. Sobre mocinha encontrar mocinha. É sobre profissão da mulher. Sobre os preconceitos que a mulher sofre. Sobre padrões de beleza. Sobre recomeços. Enfim, sobre ser mulher nos dias de hoje. Eu acho que esse livro, ele gera tantas emoções. Exatamente por isso. A série Para Nova York com Amor também é ótima. Pra quem gosta de chiquilite. Eu já falei dessa série completinha aqui no canal. Explicando quantos volumes são. Como ela funciona. Eu vou deixar aqui nos cards pra você saber mais. Mas vale dizer isso, gente. Que eu tenho aqui os três primeiros volumes. Que é Amor em Manhattan. Pôr do Sol no Central Park. Milagre na Quinta Avenida. E que são livros muito legais. Porque a gente tem três amigas. E essas amigas vão se apaixonar nesses primeiros livros. E conforme elas vão formando os casais. A gente vai ver elas enfrentando seus próprios medos. Aqui o romance é um ponto central da história. Sim, né. Sobre se apaixonar. Mas os livros vão muito além. Porque vão falar sobre a profissão delas. Tanto é que o primeiro livro começa. Quando elas vão ter uma frustração no emprego atual. E elas vão sair do emprego juntas. E vão decidir abrir sua própria empresa. E é isso, sabe. É sobre abrir sua própria empresa. Sobre lutar pelos seus sonhos. Sobre acreditar em si mesma. Se curar do passado. E tudo isso com amigas muito bacanas. Te apoiando. E se apaixonando no caminho. É um livro um pouco mais sensual. Com cenas assim bem bonitinhas de sexo. Mas é um livro muito, muito, muito gostoso. Sério, gente. Eu já dei muita risada. E o terceiro livro foi assim. Tipo, tapa na minha cara. Porque o protagonista é um escritor. Eu adorei. E a mocinha, ela é super romântica. E eu achei assim, sabe. Eu julguei muito ela nos outros livros. Porque eu falei. Gente, como assim? E aí eu li o livro. E vi que ela é muito parecida comigo. Então enfim, gente. Maravilhoso. É divertido. É leve. É romântico. Mas é sobre ideias e mulheres. Crescendo. Construindo. Sua própria empresa. E se encontrando. Só em Júpiter, da Lola Salgado. É um livro também de chiquilite. Com personagens aqui. Um pouco mais velhos. E que vai trazer uma temática muito legal. Porque fala sobre exposição na internet. A nossa protagonista, ela tem um canal no YouTube. Por muito tempo, né. Ela sofreu bullying por causa do seu cabelo cacheado. As pessoas falaram que ela tinha juba de leão. E aqui ela vai usar isso. A partir do momento que ela começou a aceitar a sua beleza. E os seus cachos. Para criar um canal no YouTube. E vai ajudar muitas pessoas a aceitarem a beleza nos seus cachos. E a usarem os seus cachos. Então é muito legal toda a história que ela construiu. Só que ela chegou num momento. Em que ela está vivendo mais por aparências. Do que de fato mostrando quem ela é. Ela tem aquele estigma de que ela precisa produzir conteúdo. De que ela precisa levar uma vida de fitness. De que ela precisa estar no melhor relacionamento. Com um cara mais bonito. Que também é da internet. Então tem todo aquele estigma que a internet vai criando sim. Quem produz conteúdo que você precisa tomar muito cuidado. Para você não viver através de. Ai vou para a praia para postar uma foto. Ai vou para um evento para postar uma foto. Sabe? E tem muito a ver com esse trabalho. Ela está nesse momento de que assim. Ela está sério gente. Só está dando errado as coisas. E é uma decepção atrás da outra. E é quando ela vai conhecer o nosso mocinho. Em um momento assim. Ela vai se esconder no banheiro masculino. E quando ela vai virar para o lado. Ela vai ver o dito curto do mocinho. Porque ele está fazendo xixi. É afinal ela que invadiu o banheiro. E esse é o primeiro encontro deles. Você dá muita risada. O protagonista masculino aqui. É completamente apaixonante. É um livro muito rápido de ser lido gente. Extremamente divertido. Que tem né. Um romance. Tem umas cenas aqui sensuais bem bonitinhas. Tem um casal aqui né. Porque ela está envolvida com um embuste. Um personagem masculino que você quer entrar. E fala amiga larga desse traste. Mas os temas que a autora aborda. Sabe? São muito muito reais. Quantos de nós vivemos através de uma tela. Quantos de nós vivemos para postar uma história. Para postar uma foto. Para enfim sabe. A gente está vivendo numa era. É que as aparências na internet ficaram muito mais importantes. Às vezes do que uma relação real. Então é muito legal. Os temas que a autora aborda aqui. O final é super fofo. Mas de fato é sobre o crescimento dessa mulher. Sabe? Sobre ela se libertar. Então é muito muito gostoso. E um dos meus queridinhos. Que eu acho assim. Gente. Foi um livro que a gente leu no Clube Entre Romances. Foi um dos melhores livros que eu li. Com o Clube Entre Romances. Que é o Você Me Ganhou no Lar. Amei a escrita dessa autora. Aqui a gente vai ver uma protagonista. Que ela é atriz. E ela acabou de levar um pé na bunda. O ex-namorado dela apareceu com outra. E aí gente. A mídia a gente já sabe né. Caiu matando. Tirou uma foto dela. Que ela estava assim. Sem se arrumar. Ela estava com o olho inchado de chorar. Saindo do mercado. Se eu não me engano. E essa foto. Assim. Estampou revistas. De tipo. Ai. A mulher acabada. Que foi trocada. Sabe. Bem aquela coisa de mídia mesmo. E isso é muito frustrante para ela. Porque ela está cansada de ser associada. Aos seus relacionamentos amorosos. Ela que é tão talentosa. Que já fez papéis tão incríveis. Ela quer que as pessoas a conheçam. Pelo seu lado profissional. Só que ela gente. É muito romântica. Ela gosta de estar em um relacionamento. Ela gosta da sensação de poder contar com alguém. Então quando ela vai entrar. Em uma nova novela. Que é um momento assim. Super importante. Ela foi contratada. Por tipo uma Netflix assim. Sabe. É um momento importantíssimo da sua carreira. Ela fala assim. Não vou me envolver com ninguém do trabalho. Não vou me envolver com ninguém famoso. Porque eu não quero mais. Ela faz até uma listinha né. O que mulheres de sucesso fazem. Não se envolvem com alguém do trabalho. Porque elas querem ser reconhecidas pelo seu trabalho. E não pelos seus relacionamentos. E aí gente. O mocinho aparece na parada. Ele é um protagonista mais velho. Que tem um grande segredo. E esse segredo faz com que ele seja extremamente fechado. Ele é muito, muito, muito fechado. Ele também não quer se envolver com ninguém famoso. Por causa do seu passado. Algo que a gente vai entendendo aqui. Só que tem uma química danada entre esses dois. Cara. E eles ainda precisam usar essa química. Para que essa química passe na câmera. Passe nas gravações. E a série deles faça sucesso. Porque é uma série de romance. E você quer ver química entre o casal né. E aí gente. Sério. Tá muito ruim. Eles brigam. Eles se afastam. Só que tem uma ligação entre eles. E aqui vai sendo meio que sabe. Como quebrar amarras. Se mostrar aberto. A gente tem a visão do protagonista masculino. Que é bem legal. Mas de fato é muito sobre essa mulher. Essa personagem. Que é constantemente rotulada. Por causa dos seus relacionamentos. Que quer ser amada. Quer se sentir parte de algo. Mas que quer aprender a ser suficiente por si mesma. Sabe. É muito legal. É um livro super envolvente. Com personagens secundários apaixonantes. Fala muito sobre cultura latina. Sobre novelas. Assim. Sério gente. É um livro de romance. Que pra mim representa o que o Chiclete tem de melhor. Porque vai muito, muito além do romance. Não é só você se apaixonar. É sobre você olhar pra você mulher. E entender o que você quer. Não que a sociedade impõe como padrão de beleza. Como padrão de família. Como padrão profissional. Não. Mas você mulher. O que você quer. Que é isso gente. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se você gosta de Chiclete. Pode ter certeza que você vai curtir esses livros. Alguns são mais profundos. Outros são mais superficiais. Alguns tem mais romance. Outros não. Mas de fato é o que? Que são livros divertidos. E envolventes. Assim muito, muito fáceis de serem livros. Todos esses livros a gente leu com o Clube Entre Romances. Tá bom? Não é à toa que eles estão aqui. Então vem fazer parte do clube. Vem entrar pra essa nossa comunidade. Mesmo que você não. Ai será que eu vou ler? Não sei. Mas já entra na nossa comunidade. Pra que você possa ver como funciona. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. E ó. Mês que vem a gente vai ler um livro incrível. O livro da Aione. Promete sim muitas emoções. Eu quero muito que vocês leiam comigo. Beleza? Então espero vocês no Clube Entre Romances. E é isso. Deixa um curtir nesse vídeo. Pra que ele chegue pra mais pessoas. E mais pessoas conheçam o poder de um bom chiquilite. E deixa aqui nos comentários também. Qual foi o último chiquilite que você leu. E deu muita, muita, muita risada. Um super beijo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho